Eu sou angélica, poderosa. Dá pra ver, né? 300. Entra. Eu não sou religioso, mas eu tenho fé. E é essa fé que me ajuda a ver o melhor das pessoas. Ela merece ser tratada como uma cidadã, como eu, como o senhor, como qualquer um. Eu sou um homem que vive o mundo empresarial muito bem sucedido. E ninguém consegue comandar os negócios como eu. Se eu não conseguir um doador, eu vou morrer. Se alguém acha que vai me parar, eu tô muito enganado. Eu sou capaz de tirar qualquer pessoa do meu caminho. Assassinato, barra pesada demais. Ô, Leandro, não vai ser o primeiro que você se envolve, né? Eu me chamo Dona Tela, sou estudante de enfermagem. Mas acabei ficando conhecida como doutorzinha por outro motivo. O que você quer? Trocar o filho pelo pai? Por quê? Porque ele é mais poderoso do que eu, é isso? Vivemos nesse sítio simples e daqui tiramos todo o nosso sustento. Somos uma família unida. Vamos comer, por favor, eu tô morrendo de fome. Vamos que eu tô igual a gota na seca. Salve-se, família. Vamos pra mesa. Um grande sucesso está de volta. Amor sem igual. Amor sem igual.